Com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. E já convido os irmãos para que, nesse momento de culto ao Senhor, abramos as Escrituras Sagradas no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Nós leremos do verso 24 ao verso 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao 28. Aqueles que acharem, eu peço, por favor, e que puderem, obviamente, se coloquem de pé para lermos a palavra do Senhor. Mateus 16, de 24 a 28. Eu lerei a palavra do Senhor e peço que os irmãos prestem bastante atenção. Assim diz a palavra do Senhor. Então, disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do homem no seu reino. Amém. Sei que o reverendo Robson já orou, mas oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, nos curvamos diante do Senhor. Nos inclinamos, Pai, humildemente, diante da presença do grande Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, para prestar culto ao Senhor, ó Pai. E nesse momento onde a Tua Palavra será pregada, o nosso clamor é que, de fato, o Teu Santo Espírito tome os nossos corações, tome a minha vida, e que eu não fale nada da minha parte, ou nada da parte de homens, mas unicamente o que vem do Senhor mesmo. Ó Deus, ajuda-nos aqui nesse momento. Peço também para que o Senhor abra os ouvidos dos meus irmãos, abra o entendimento para que ouçam a Tua Palavra, entendam a Tua Palavra e vivam a Tua Palavra, ó Deus. Seja conosco neste momento. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, no ano de 2016, nós fazíamos, a Igreja Presbiteriana do Guaradois, nossa segunda viagem missionária para a cidade de Rubiataba. E nas nossas viagens missionárias, nós costumamos sair de casa em casa naquela cidade em que fomos, no caso Rubiataba, e passar evangelizando pessoas. Passamos em trio. Certa feita, estava eu com duas adolescentes, batemos na porta de uma casa e saiu um senhor. Pediu para que nós entrássemos. Entramos na varanda da casa deles, sentamos e começamos a conversar. E, obviamente, com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho para aquele homem. Aquele homem era extremamente cético. Aquele homem era um professor de história cético, conhecido na cidade. E nós ficamos ali aproximadamente quase duas horas de conversa. E ele me questionava sobre a minha fé. Eu respondia às perguntas dele, aos questionamentos, e fazia questionamentos a ele também. E a gente ficou ali naquele embate. E a conversa terminando já para o fim. E eu fiz alguns questionamentos que ele ficava pensando, pensando, pensando. E algumas coisas ele não conseguia responder. E aí, em um certo momento, ele parou olhando para o céu, coçando o queixo, e falou assim para mim. Você me venceu. Eu sou seu discípulo. Eu olhei para aquele homem, eu fiquei pensando comigo mesmo. Mas ele é meu discípulo? Não, primeiro, eu não quero que ele seja meu discípulo. Quero que ele seja discípulo de Cristo. E será que isso é ser discípulo? Eu venci ali, quem sabe, um debate, uma discussão. E ele se tornou, de fato, meu discípulo. Meus irmãos, mas, na Escritura, nós vemos o que o próprio Senhor Jesus diz sobre o que é ser um discípulo dele. Ele faz exigências e mostra como será a vida de um discípulo. Nesse texto que lemos, nessa perícopo, nós vemos isso. Mas é interessante analisarmos algumas coisas que vêm antes do Senhor falar sobre esse discipulado. Nos capítulos que antecedem, o capítulo 16, nós vemos o Senhor Jesus, no seu ministério, evidenciando a sua autoridade. O Senhor Jesus caminha e, durante o seu ministério, evidências da sua autoridade, do seu reinado, vão sendo estabelecidas. Se olharmos, por exemplo, para o capítulo 14, nós vemos o Senhor Jesus mostrando a sua autoridade, mostrando o seu poder, quebrando as leis da física. O Senhor Jesus multiplica cinco pães e dois peixinhos. Alimenta cinco mil homens, sem contar as crianças e as mulheres. Ele quebra as leis da física, mostrando que ele é poderoso. Mas não somente isso, no mesmo capítulo 14, nós vemos o Senhor Jesus andando sobre as águas, quebrando mais uma vez a lei da física. Ele faz o que ninguém pode fazer. Ele faz o que ninguém jamais fez. Mas não somente isso, no mesmo capítulo 14, nós vemos o Senhor Jesus curando enfermos. E os enfermos apenas tocavam as suas vestes e eram curadas. O Senhor Deus, de fato, tem autoridade e é todo poderoso. Mas como se não bastasse, no capítulo 5, que antecede o capítulo que lemos, o Senhor Jesus liberta uma menina da escravidão de demônios. Lembra da filha da mulher Ciro Fenice? O Senhor libertou aquela menina que estava horrivelmente endemoniada. Ele mostra o seu poder sobre os poderes do mal, os poderes, os anjos caídos sobre Satanás. Mas não somente isso, o Senhor Jesus continua curando toda sorte de enfermidades, coxos, cegos, mudos, toda sorte de enfermidades o Senhor cura, mostrando que Ele tem poder sobre a saúde das pessoas, inclusive. Mas não somente isso, o Senhor novamente multiplica pães e peixes. Meus irmãos, o Senhor mostra, de fato, a sua autoridade. Mostra que Ele veio para estabelecer o seu reino. E todos olhavam para o Senhor Jesus e achavam, por ver a autoridade e o poder do Senhor Jesus, que Ele ia estabelecer o seu reino terreno nessa terra. Um reino político, onde Ele governaria, onde provavelmente eles imaginavam que Ele venceria, de alguma forma, o Império Romano e traria paz ao povo de Israel. Eles, de fato, e o apóstolo Pedro, no capítulo 16, chama o Senhor Jesus, faz aquela linda confissão, onde Ele diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles sabiam isso, mas eles confundiam a forma que o Senhor iria estabelecer o seu reino. Tanto é, meus irmãos, que o Senhor Jesus surpreende a todos eles. Quando, nos versículos anteriores, a perícope que lemos, ainda no capítulo 16, do verso 21 ao 23, Jesus, Ele anuncia que Ele veio para cumprir a missão. E a sua missão, Ele diz que era necessário que Ele sofresse, morresse e ressuscitasse. É nessa ocasião que o apóstolo Pedro tenta impedir e arrasoar com o Senhor Jesus para que Ele não fosse a cruz do Calvário para morrer. E o Senhor Jesus repreende duramente o apóstolo Pedro, pois essa era a missão do Senhor Jesus. E Ele entendeu, naquele momento, que os discípulos estavam, de alguma forma, ainda não entendendo a missão dEle e viviam meio que para si mesmos. Pensavam em si mesmos, nos bens terrenos dEle nessa vida. E aí o Senhor Jesus, depois de anunciar que Ele deveria morrer naquela cruz, Ele agora se volta para os Seus discípulos e fala de como os Seus discípulos deveriam se comportar. Assim como Ele, os Seus discípulos deveriam se comportar. Por isso, meus irmãos, nós meditaremos nas verdades sobre um discípulo de Cristo. E esse é o nosso tema de hoje. Verdades sobre um discípulo de Cristo. E uma verdade inicial que nós vemos, nesses versículos que lemos, a primeira verdade é que o discípulo de Cristo, Ele toma a sua cruz e segue Jesus. Eu peço, por favor, que os irmãos leiam o versículo 24, no 3. 1, 2, 3, podem ler. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, olhem só o que o versículo 24 diz para nós, o que mostra aqui para nós. Que o Senhor Jesus se voltou para os Seus discípulos e olha só o que Ele diz. Se alguém quer vir após mim, sabe o que o Senhor Jesus está falando para os Seus discípulos? Se vocês querem, de fato, ser meus discípulos, façam isso, isso e isso. E é o que nós vamos ver, o que os discípulos, de fato, que querem ser discípulos do Senhor Jesus, têm que fazer. E Ele nos dá aqui três imperativos. Nós temos três verbos no modo imperativo. E isso exprime a ideia de ordem. É uma ordem do Senhor Jesus. Ele diz, se vocês querem vir após mim, ou seja, se vocês querem ser meus discípulos, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Três imperativos. Três ordens aqui do Senhor Jesus. E nós vamos analisar esses três imperativos. Lembrando que se é imperativo, o Senhor não está dizendo, se vocês querem ser meus discípulos, há uma possibilidade, vocês podem ou não podem fazer tais e tais coisas. Ele está falando, vocês devem fazer isso. E a primeira coisa que Ele diz aqui, é que os discípulos devem negar a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Eu acho que é importante nós entendermos primeiro o que não significa. Negar a si mesmo, o Senhor Jesus não está dizendo para os seus discípulos que eles devem viver em isolamento ou privação. Ele não está dizendo para os seus discípulos, se isolem da sociedade, se tornem eremitas, vão viver no deserto, ou vão para um tipo de monastério longe da sociedade. Não é isso que o Senhor está dizendo. Ele não está dizendo que eles devem se privar de bens que o trabalho pode te dar. Não está dizendo que os discípulos devem se privar de ter uma família. Ele não está dizendo que os discípulos não podem ter uma casa, que os discípulos não podem ter posses. Não é isso que o Senhor está dizendo. E é importante a gente entender isso. O próprio Senhor Jesus não viveu assim. Ele viveu em sociedade. Ele sentou com pecadores, ele foi atrás dos pecadores, ensinou pecadores. Os apóstolos também viveram dessa forma no meio da sociedade. Mas é importante entendermos o que significa também, não somente o que não significa. E, em primeiro lugar, nós vemos que, ou melhor, significa duas coisas, meus irmãos. Deus significa abandonar tudo aquilo que é ilícito, isso é negar a si mesmo, e viver para a glória de Deus o que é ilícito. Deixa eu explicar melhor. O que é ilícito, o que vai de encontro com a palavra de Deus, o que é pecado contra Deus, é fato que nós devemos abandonar. Isso é negar a si mesmo. Sabe por quê? Porque todos nós que estamos aqui, se o Espírito Santo não tocar o nosso coração e não nos regenerar, nós, naturalmente, somos inclinados para o mal, somos inclinados para o pecado. Nós gostamos de pecar. Nós somos mal na nossa essência. Nós gostamos daquilo que desagrada o Senhor. Nós gostamos de satisfazer os prazeres da nossa carne. Nós gostamos de viver as concupiscências que esse mundo nos oferece para viver. E negar a si mesmo diz respeito a negar a sua natureza caída, negar o que a sua carne quer, o pecado, e viver de maneira santa. Em primeiro lugar, é isso que quer dizer. Mas também que nós podemos pegar as coisas lícitas e viver para a glória de Deus. E por que eu digo isso? Há uma teologia muito errada de gente que afirma que viver prazeres nesse mundo é pecado. Tem gente que acha que só quando você vem para a igreja, quando você está num culto como nós estamos aqui agora, é que você não está pecando. E vive uma vida dualista, onde aqui nós fazemos coisas santas e lá fora coisas profanas. Isso é uma grande heresia. Isso não existe. Nós entendemos que nossa vida deve ser vivida integralmente diante da face do Senhor. E tanto aqui no culto, como lá fora nossa vida é santa. E deve ser vivida para a glória de Deus. Por exemplo, trabalhar é lícito. Trabalhar é lícito. Subir no seu emprego de postos e ser chefe é errado. Não é errado. Nós temos que fazer isso. Estudar para um bom concurso é errado. Não é errado. Nós devemos estudar. Ter graduações e pós-graduações e mestrados e doutorados é errado. Não é. Nós devemos galgar essas coisas. Essas coisas são listas. Ter dinheiro é errado. Não é errado. Mas tudo que é listo tem que ser feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Nós temos que viver para a glória de Deus. E eu falo uma coisa para os irmãos. Aquilo que é listo se torna ilícito quando toma o lugar de Deus na nossa vida. Nós temos que ter ideia dessa verdade. Sabe por quê? Porque eu gosto da teologia. Eu acho uma boa teologia aquela que diz que tudo que foi criado foi criado por Deus. Então, é bom. Nós podemos desfrutar de boas viagens, comer boas comidas. O homem é um subcriador e cria coisas boas, tecnologia. Nós podemos usufruir dessas coisas. Mas, a partir do momento, meus irmãos, que essas coisas tomam o lugar de Deus, se torna ilícito diante de Deus. Então, tem muita gente que pega essa boa teologia da contemplação, de viver a criação, o que é bom, mas acaba colocando isso no lugar de Deus. E usa dessa teologia e jamais fala sobre abnegação, jamais fala sobre abimão, quando o texto diz para a gente que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Então, vivam o que é listo até onde não tomar o lugar de Deus. Pensem nisso. Isso é negar a si mesmo. Viver as coisas listas para a glória de Deus e não para benefício próprio, simplesmente. Mas, ele ainda diz também que nós devemos tomar a cruz, tomar a nossa cruz. E o que é que significa tomar a cruz? A cruz era um instrumento de morte naquele tempo. Ou seja, quando o Senhor Jesus fala que os seus discípulos devem tomar a sua cruz, seus discípulos devem morrer. Morrer para si mesmo. Morrer para os seus desejos pecaminosos. É uma progressão. Negue-se a si mesmo e morra. Negue-se a si mesmo e que suas vontades sejam mortificadas. Que vontades são essas? As vontades do velho homem. O nosso velho homem, meus irmãos, tem que morrer. E tem que morrer a tal ponto que nós temos que ter disposição para, se necessário for, dar a nossa própria vida pelo nome do Senhor Jesus. Assim como fez o apóstolo Pedro, que negou o Senhor Jesus três vezes, mas que depois, tendo se arrependido, viveu de tal forma para o Senhor Jesus que foi preso por causa do nome do Senhor Jesus. Ele se regozijava nas cadeias porque ele entendia que bem-aventurado era aquele que era perseguido por causa do nome de Cristo. E chegou, inclusive, fontes históricas relatam que o apóstolo Pedro chegou a ser crucificado. Ele morreu crucificado por causa do nome de Cristo. Ele entendeu e ele morreu para ele mesmo de tal forma que até a vida dele, ele deu por causa do nome de Cristo. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, diz lá em Gálatas 2, 19 e 20. E eu queria perguntar, antes de falar o que o apóstolo Paulo diz, se os irmãos poderiam dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Será que nós podemos dizer o que o apóstolo Paulo disse, meus irmãos? Será que, de fato, nós morremos com Cristo? Será que nós morremos para esse mundo? Será que nós tomamos nossa cruz e estamos vivendo pela fé no Filho de Deus? Mas o texto prossegue. E ele diz que nós devemos seguir o Senhor Jesus. Percebam a progressão. Nós negamos a nós mesmos a ponto de morrer para nós mesmos, para esse mundo, e seguimos o Senhor Jesus. E seguir o Senhor Jesus diz respeito a imitá-lo, a viver como ele viveu, a viver os ensinamentos do Senhor Jesus. Como viver e seguir o Senhor Jesus? Aqui está, meus irmãos. Leia as Escrituras e viva as Escrituras. Conheça as verdades das Escrituras e viva essas verdades. Isso é seguir o Senhor Jesus. Isso é andar como o Senhor andou. É conhecer a vontade de Deus e vivê-la. Para a glória do nome dEle. Assim, nós vamos imitar o Senhor Jesus. Ah, meus irmãos. Algumas formas há de nós nos avaliarmos e vermos se estamos vivendo como verdadeiros discípulos de Cristo. E é importante nós entendermos o termo discípulo aqui. Discípulo quer dizer, sabe o quê? Cristão. Cristão significava pequenos cristos no início. Eram pequenos cristos, ou seja, imitadores de Cristo. Se nós somos discípulos, nós somos verdadeiros cristãos. Você tem vivido como um discípulo? Sabe como você avalia? E eu queria que você pensasse aqui rapidamente. Como você tem gastado o seu tempo? Uma boa forma de ver as prioridades da sua vida é como você tem gastado o seu tempo. Seu tempo é imprimido para fazer o quê durante a sua semana? Você lê as Escrituras Sagradas todos os dias e é uma prioridade na sua vida? Você tem momento de devoção diante de Deus? Você ora ao Senhor? Você se derrama aos pés do Senhor em oração? buscando a face do Senhor diariamente, intercedendo pela igreja, intercedendo pelos seus familiares que não conhecem o Senhor? Quanto tempo você investe na sua semana pregando para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que não conhecem o Evangelho? Energias, meus irmãos. Quanta energia você tem gastado para a glória de Deus? Quanto da sua força, além do tempo, quanta energia você tem depositado em viver para a glória de Deus? ensinar outras pessoas os caminhos do Senhor, assentar com um irmão da igreja que está passando por necessidade, por dificuldades e aconselhá-lo? Quanta energia você tem gastado? É uma outra forma de avaliar se você tem negado a si mesmo, tem tomado a sua cruz e seguido o Senhor Jesus. Mas não somente isso, seus recursos também, em que você tem imprimido os seus recursos, você tem vivido para se esbanjar nos seus prazeres? Prazeres? Como eu já disse, não é errado ter prazeres nesse mundo. Mas será que você vive colocando o seu coração nas coisas que esse mundo oferece? Ou você tem investido até os seus recursos de maneira sábia para a glória do Senhor? Ah, meus irmãos, nós temos que pensar sobre essas coisas e pensar se de fato estamos vivendo como discípulos de Cristo. Você tem negado a si mesmo? Você tem tomado a sua cruz e tem seguido o Senhor Jesus? Pense nisso. Mas nós vemos ainda uma outra verdade sobre um discípulo de Cristo. Ele perde para ganhar. O discípulo de Cristo perde para ganhar. E eu peço que os irmãos leiam, por favor, versículos 25 e 26. Um, dois, três, podem ler. Amém. Percebam a escala. Nós vimos, primeiramente, que é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. E essa ideia é reforçada quando o Senhor Jesus diz que é necessário perder a vida. Mas a gente perde para ganhar. E é o que o texto nos mostra aqui. Olha só o que diz o iniciozinho do texto, como os irmãos já leram. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perde-la. Mas o que significa isso? Será que eu devo me suicidar para salvar a minha vida? Lógico que não, meus irmãos. Não é necessário se suicidar. O perder a vida aqui quer dizer que você deve perder o que o mundo acha que é ganhar. É perder a vida de acordo com o que esse mundo imprime, dizendo que, de fato, é benéfico para a sua vida. Isso que é perder a vida. É perder segundo os padrões do mundo. Porque o mundo, meus irmãos, olha para os cristãos no tempo de hoje e, como sempre olharam e acham que viver o cristianismo, isso que é perder a vida. Eles acham que você está perdendo sua vida quando você vive o cristianismo, se privando dos prazeres que esse mundo oferece, se privando de viver e se deleitar nos pecados que esse mundo oferece, se privando do próprio egoísmo de você crescer às custas dos outros, o mundo olha e fala, eles estão perdendo a vida deles. O tempo está passando e eles estão vivendo lá, cultuando um Deus que eles dizem ser o Deus criador, o Deus salvador. Eles acham assim. Mas não, meus irmãos, o que o Senhor Jesus diz é que, diante dessa visão do mundo, nós devemos perder a vida, sim. Diante do que o mundo imprime dizendo que é ganhar a vida. Por exemplo, o padrão do mundano de salvar a vida, de ter a vida salva, de ter sentido nessa vida, é você ter prazeres, é você se divertir, não importa o que você faça, você tem que ser feliz, alegre, é você ter muito dinheiro, é você ter poder, é você ter status diante da sociedade e as pessoas olharem pra você, olhando pra cima, é você ter estabilidade financeira, é você ter posses, isso é ganhar a vida pro mundo. Mas o Senhor Jesus diz que nós devemos perder a vida se quisermos ganhá-la. Ele continua, meus irmãos, dizendo na sequência do texto, ainda no verso 26, desculpa, verso 25, e quem perder a vida por causa de mim, achá-la-á. A grande verdade, e eu peço que os irmãos prestem bastante atenção nisso, nós fomos criados pra Deus, pra nos relacionarmos com Deus, todos nós, seres humanos, fomos criados por Deus, pra Deus. Quando o homem caiu, lá no Éden, ele foi separado de Deus. E nós hoje, como pecadores, antes de sermos regenerados, ou melhor, toda a humanidade que ainda não foi regenerada, e crê no Senhor Jesus, eles vivem separados de Deus, separados pelos seus pecados. E por ser criado por Deus pra Deus, o homem, ele quer Deus, só que ele não sabe como encontrar Deus. Ele sente uma necessidade que ele não sabe que necessidade é essa. E a grande verdade é que ele tem necessidade de Deus, do seu Criador. E ele tenta encontrar em coisas, ele tenta encontrar no que esse mundo oferece. O homem vai encher a cara dele, achando que ali ele vai encontrar satisfação, que só o Senhor Jesus, só a reconciliação com o Senhor pode dar. Ele vai tentar, em adultérios, em uma vida promíscua, encontrar essa reconciliação, essa redenção, essa satisfação que só o Senhor vai poder dar a ele. Então, ele fica tentando, em coisas, achar significado pra essa vida. O homem, ele está perdido. Mas é interessantíssimo, meus irmãos, o termo que o apóstolo, desculpa, que o Senhor Jesus usa nesse texto. O termo que ele usa pra achá-la, achá-la-á, é o termo eurisco no grego. Quem se lembra, a quem disse pela primeira vez a palavra, ou melhor, quem popularizou a palavra eureka? Lembram? Rafael, acho que vai lembrar. Arquimedes de Siracusa. Arquimedes usou essa palavra, Arquimedes era um matemático. E ele, diante dos problemas matemáticos que ele tinha diante dele, tentando resolver dias a fim, quando ele encontrava, ele dizia eureka, que significa achei, descobri. E por que eu estou dizendo isso? É o mesmo termo que o Senhor Jesus vai usar, a raiz é a mesma. E o significado também é achei, encontrei, descobri. Ou seja, o homem está tentando salvar a sua vida, mas ele só acha ela verdadeiramente quando ele a perde. Percebem? Quando o homem perde o que esse mundo diz que é ganhar, ele acha o verdadeiro significado da vida. Quando ele perde para os seus próprios prazeres, quando ele perde e abre mão de si mesmo e viver o que esse mundo oferece, ele acha o verdadeiro significado da vida. Parece até paradoxal, mas é pura verdade, meus irmãos. Ah, como eu sei dessa verdade. Eu lembro quando eu me regalava nos prazeres que esse mundo oferecia, e eu tentava achar alegria, botava a cabeça no travesseiro de casa e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Parece que não tem objetivo, mas no outro dia eu estava tentando procurar mais prazeres para me satisfazer, e eles nunca me satisfaziam por completo, até que eu perdi para esse mundo. Eu abri mão da vida que esse mundo oferece e passei a viver para o Senhor, e minha vida faz sentido hoje. E minha vida, eu não quero viver de outra forma, minha vida faz total sentido, e eu entendi que essa é a vida eterna, porque a vida eterna começa aqui agora. Ela vai se consumar na eternidade, mas ela começa aqui agora, porque nós somos reconciliados agora com o Senhor. Ainda que tenhamos resquícios do pecado, nós somos reconciliados hoje. E quando nós perdemos nossa vida para esse mundo, ou melhor, a vida que esse mundo oferece, nós achamos a nossa vida. E olha só o que diz a sequência no verso 26. O Senhor Jesus faz duas perguntas retóricas que nós sabemos bem a resposta. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Meus irmãos, a resposta aqui é nada. O homem não pode dar nada em troca da sua alma. O homem não pode fazer nada se ele perder a sua alma. Dinheiro, bens, até mesmo família, a gente reconstrói aqui. A gente perde dinheiro, perde posse, mas tem como reavê-la. Quando a gente perde a alma, não tem como reavê-la. E o Senhor Jesus está fazendo essa asseveração para nós aqui, de maneira clara, para as nossas vidas. Há uma, lá em Lucas 12, o Senhor de Lucas 12, no versículo 20, depois de contar uma parábola sobre um homem que ajuntava bens, até aumentou os seus celeiros para juntar bens nessa vida, o Senhor Jesus diz o seguinte, no verso 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Meus irmãos, então, tem muita gente que está querendo ganhar a vida nessa terra, achando que o céu é aqui na terra, mas, no fim das contas, vai perder a sua alma. Há muita gente dentro da igreja que tem vivido dessa forma, que tem olhado e amado os prazeres desse mundo, que tem amado o que esse mundo oferece, que tem amado as coisas no lugar do Criador. É necessário que percamos. E aí, sim, a nossa vida vai fazer sentido. Aí, sim, nossa vida eterna vai começar. Por que os irmãos acham que há igrejas lotadíssimas por aí que a gente sabe que não pregam o Evangelho? Sabe por que há igrejas lotadas? E eu confesso para os irmãos, há vezes que eu estou passando o canal de televisão em casa e eu choro diante da televisão por ver igrejas abarrotadas onde não há o Evangelho de Jesus Cristo. Só o Evangelho pode salvar o pecador, só a fé no Evangelho de Jesus Cristo. E há pessoas buscando essas igrejas, sabe por quê? Porque essas igrejas oferecem os prazeres carnais dela. Essas igrejas prometem satisfazer os desejos carnais dela, de posses, de ter uma boa saúde simplesmente nesse mundo, de ter um bom emprego, empresas riquíssimas. Então, essas pessoas têm esses desejos pecaminosos e há pastores, falsos pastores, falsos mestres, lobos em pele de cordeiro, prometendo para essas pessoas o que o coração caído delas quer. É por isso que nós vemos igrejas entupidas, mesmo nós sabemos que é pregado ali, engano. Porque lá é oferecido justamente os prazeres que esse mundo oferece. Nossa identidade, meus irmãos, não pode estar baseada no que conquistamos, mas em Cristo e no Seu Evangelho. Nossa identidade está no Senhor Jesus e no Seu Evangelho. Devemos viver para a Sua glória. E, mais uma vez, vou ler aqui um outro texto do apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3.8, que o apóstolo Paulo diz o seguinte, Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo entendeu essa verdade. O apóstolo Paulo entendeu e perdeu todas essas coisas aos quais ele considerava o quê? Refugio. A palavra que é extrume. Ele considerava essas coisas nada. Algo asqueroso, diante da sublimidade de Cristo. E ele considerou essas coisas dessa forma para ganhar a Cristo. Quando nós perdemos de vistas os prazeres deste mundo, as coisas desse mundo, meus irmãos, nós ganhamos a Cristo. Por isso, o discípulo de Cristo, ele perde para ganhar. E deve perder, sim, para ganhar. E a pergunta que eu me faço, e faço para os irmãos também, nós temos aberto mão do que esse mundo oferece para ganhar a Cristo? Ou nós estamos até usando Cristo, usando a fé, para tentar alcançar o que esse mundo oferece? Meus irmãos, tiremos os olhos do mundo. percamos a nossa vida no que diz respeito a esse mundo para ganhar a Cristo. Pode ter certeza que você vai achar a verdadeira vida, a vida eterna, se você assim o fizer. E só vai poder fazer isso, eu digo para os irmãos, e só vai querer fazer isso quem entende que alguém perdeu a vida por você. Nós perdemos a vida nesse mundo porque sabemos que alguém deu a sua própria vida por nós. nós merecíamos a condenação e alguém deu a vida por nós. E é só quando entendemos a mensagem do Evangelho de que éramos condenados, mas que fomos justificados, é que de fato nós perdemos a vida deste mundo e ganhamos a Cristo verdadeiramente e vivemos para o Senhor Jesus. Mas, por fim, meus irmãos, uma outra verdade e última verdade que nós vemos no texto sobre um discípulo de Cristo é que Ele tem garantia de vida eterna. Até agora, a gente falou de negar a si mesmo, de tomar a cruz, de seguir o Senhor Jesus, o que é maravilhoso quando entendemos o Evangelho, perder a vida para ganhá-la, mas nós temos uma notícia mais maravilhosa ainda, meus irmãos, de que nós temos garantia de vida eterna. E, para isso, eu peço que os irmãos leiam, por fim, versos 27 e 28. Um, dois, três, podem ler. Louvado seja Deus, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Que há a segunda vinda do Senhor Jesus. E Ele virá, sabe para quê? Para julgar a todos. Ele julgará toda a terra. Todos que já morreram, todos nós que vivemos, todos os que ainda virão a existir, passarão pelo julgamento. Passarão por esse dia e estarão diante da face do Senhor Jesus. Ele voltará para julgar toda a terra. É interessante, meus irmãos, que há pessoas que acham que esse texto está dizendo, ou melhor, o Senhor Jesus está dizendo que nossa salvação é segundo as nossas obras. Não há salvação por obras. E não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Não há ninguém que possa se salvar por si mesmo, pelas próprias obras. Todos nós somos pecadores. Todos nós, se fôssemos mandados para o inferno para pagar pelos nossos pecados, seríamos mandados de forma justa, porque somos pecadores. se nós não fomos mandados, é porque o Senhor é misericordioso e gracioso conosco. Nós temos que entender essa verdade da graça do Senhor e da sua misericórdia. Mas quando o Senhor Jesus diz que Ele retribuirá cada um segundo as suas obras, sabe o que Ele está dizendo? As obras revelam a nossa fé. O que a gente faz revela-se de fato nós cremos ou não no Senhor Jesus. A salvação é pela graça mediante a fé. Então é necessário crer no Evangelho, no Senhor Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas quando nós cremos verdadeiramente, nosso estilo de vida é mudado. Nós vivemos como um discípulo de Cristo. E quem viver como discípulo de Cristo vai testemunhar na sua vida, vai negar a si mesmo, vai tomar a sua cruz, vai dizer não para os prazeres desse mundo, vai viver para Cristo. E é nesse sentido que cada um vai ser retribuído segundo as suas obras. Já aqueles que não crerem no Senhor Jesus, esses terão que pagar pelo seu próprio pecado. O Senhor Jesus é justo, meus irmãos. Muita gente fala, ah, mas Deus é amor. Ele é amor sim, senão ele não teria enviado seu filho para morrer por nós. Mas ele também é justiça e ele tem que cumprir com a sua justiça. Ele é o ser mais justo de todos e ele tem que cumprir com a sua justiça. E ele vai cumprir e vai retribuir aos pecadores com condenação de maneira justa. Quando alguém assalta, lá fora uma pessoa até assassina, a gente não quer justiça? Que essa pessoa pague na cadeia? O Senhor Jesus é muito mais justo que qualquer um de nós. E ele tem todo o direito, todos os atributos, todas as prerrogativas para cumprir com a sua justiça. Então ele retribuirá conforme as obras. Mas aqueles que creram no Senhor Jesus pela fé vão ser retribuídos conforme a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Você que crê no Senhor Jesus que é um verdadeiro discípulo de Cristo no dia que você for ser julgado é como se o grande juiz, o próprio Deus olhasse para você e visse Cristo. A pureza de Cristo é imputada a você porque os seus pecados foram levados por ele na cruz do Calvário. E agora você está limpo diante de Deus e você vai ser absolvido e vai ser glorificado e habitará na eternidade com o Senhor. Olha só que maravilha, que notícia maravilhosa. Essa é uma notícia que diz respeito a todos os discípulos de Cristo. É por isso que nós cantamos aqui no prelúdio Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós devemos desejar a volta do nosso Senhor porque fomos justificados em Cristo se somos de fato discípulos. E aqui nós devemos pensar será que estamos vivendo como discípulos de fato? mas ainda meus irmãos para mostrar essa garantia olhem só o verso 28 que diz o seguinte em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o filho do homem no seu reino. É uma passagem que tem algumas interpretações alguns ficam vamos dizer assim travados nessa passagem não entendem muito bem o que quer dizer mas há alguns bons teólogos meus irmãos que vão dizer que aqui o Senhor Jesus está se referindo a transfiguração que é logo na sequência do texto se os irmãos repararem depois desse acontecimento que lemos a transfiguração onde o Senhor Jesus chama três de seus discípulos e eles veem o Senhor Jesus com o rosto brilhando mostrando a sua glória eu particularmente apesar de ser até de certa forma coerente essa essa interpretação eu creio meus irmãos que o Senhor Jesus está falando aqui da sua ressurreição e de fato vários que estavam aqui ou melhor muitos dos seus discípulos que estavam aqui viram o Senhor Jesus ressurreto e por que que eu digo isso? porque ele diz que muitos ou melhor alguns o verão na glória do seu reino e o Senhor Jesus quando ele ressuscita ele morre sim mas ao terceiro dia ressuscita e ele vence a morte e com o corpo glorificado ele se mostra aos seus discípulos ele fica aproximadamente quarenta dias ainda aparecendo e tendo desaparições com os seus discípulos então ele ali se mostra na glória do seu reino glorificado aquele que venceu a morte e por que que essa é uma garantia pra gente porque assim como o Senhor Jesus ressuscitou e venceu a morte nós ressuscitaremos juntamente com ele essa é a nossa garantia o fato do Senhor Jesus ter ressuscitado é uma grande garantia pra nós de que ressuscitaremos juntamente com ele e seremos glorificados como ele foi glorificado está à destra de Deus Pai e voltará pra nos buscar voltará pra buscar os seus discípulos e seremos glorificados meus irmãos não mais pecaremos não mais viveremos as mazelas deste mundo não mais teremos injustiça violência essa é uma realidade para os discípulos de Cristo louvado seja o Senhor Jesus e esse mesmo e quando o Senhor foi assunto aos céus ele nos enviou o seu Espírito Santo o Espírito Santo que habita nos seus discípulos e os discípulos de Cristo só o são porque o Espírito Santo habita neles e o capacita a serem discípulos é o Espírito Santo que nos capacita a negarmos a nós mesmos tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor Jesus é o Espírito Santo que nos capacita a abrir mão desse mundo e viver agora pra glória do Senhor Jesus é o Espírito Santo meus irmãos o Espírito Santo que é o penhor da nossa herança como o apóstolo Paulo diz em Efésios no capítulo 1 versículo 14 é a garantia de que perseveraremos ou melhor seremos preservados até o fim e esse dia chegará onde veremos o nosso Senhor face a face e esse reino que foi inaugurado ele já foi inaugurado na vinda morte e ressurreição de Cristo ele será consumado e viveremos ele de maneira plena na segunda vinda após a segunda vinda do Senhor Jesus então é nesse sentido que eu creio que o Senhor Jesus diz que alguns que estavam ali alguns viram de fato ele ressuscitado nessa vida ah meus irmãos digam uma coisa para os irmãos parafraseando a frase do Hernandes Dias Lopes pensem bem nessa frase Satanás e o mundo lhe prometem glória mas o fim no fim você recebe sofrimento Jesus porém lhe oferece uma cruz e no fim te dá uma coroa e o conduz a glória Satanás promete a glória desse mundo para você no fim você vai sofrer para toda a eternidade se você agarrar essa glória que Satanás oferece o Senhor Jesus nos oferece cruz nos oferece perder a nossa vida nos oferece negarmos a nós mesmos mas no fim nós receberemos a coroa meus irmãos receberemos e entraremos na glória onde habitaremos para toda a eternidade com o nosso Deus quantos aqui conhecem o hino de Martinho que Martinho Lutero compôs castelo forte levante a mão aí quem conhece conhece então vocês vão me ajudar porque no finalzinho no finalzinho do hino há algo que tem tudo a ver com tudo que falamos e tudo que pensamos aqui acerca desse texto e o hino diz assim quem souber me ajuda se temos que perder se temos que perder família bens prazer se tudo se acabar e a morte enfim chegar com Cristo reinaremos meus irmãos meus irmãos se temos que perder essa vida a vida que o mundo oferece bens prazer saibamos que habitaremos na glória com o Senhor algo maravilhoso nos aguarda meus irmãos olhem para o que Cristo fez clame para que o Espírito Santo te ajude a viver como um verdadeiro discípulo e alguém pode te perguntar perguntar pra qualquer um de nós mas isso é radical demais viver negar a si mesmo tomar a cruz esse negócio é radical demais eu digo pros irmãos não há nada que nós possamos fazer nessa vida que possa ser considerado radical demais radical só há uma atitude meus irmãos sabe o que é radical? radical é o Deus criador o Deus de toda glória ter nos feito pra glória dele e nós ofendendo a santidade dele ferindo a santidade dele merecedores da condenação ainda assim ele se faz homem se humilha grandemente porque ele se limita a natureza humana de certa forma vive como servo sofre por nós vai a cruz do calvário é a morte mais humilhante sendo ele justo ele morre pelo injusto sendo ele criador morre pela criatura pecadora sendo ele ofendido ele morre pelo ofensor pra que nós tenhamos vida isso pra mim é radical o evangelho de Jesus Cristo é radical e quando nós entendermos o evangelho verdadeiramente viveremos como discípulos de Cristo e essas verdades serão verdades para a nossa vida amém? vamos orar mais uma vez Senhor Deus amado Pai louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra muito obrigado pela tua palavra